Os motoristas que circulam pelo bairro Portão e pela cidade industrial de Curitiba precisam ficar atentos. A partir de hoje começou a funcionar um novo binário na região. Olha só, na tela. Com a nova sinalização e orientação dos agentes de trânsito, a rua João Bétega passa a ter sentido único para a SIC. Já a Luiz Parigô de Souza, que completa o binário, continua em sentido único para o terminal do Portão. Ao todo são 800 metros, por onde circulam todos os dias 40 mil veículos na João Bétega em horários de pico. Com a alteração no trânsito, cinco linhas de ônibus também mudaram. E o objetivo da CETRAN é deixar o tráfego mais seguro. O problema do João Bétega, na verdade, são essas conversões à esquerda. Isso limita muito o trânsito e causa uma fila, porque normalmente é uma faixa por sentido. A ideia do binário é isso, é você colocar o sentido único, vai organizar o trânsito e vai melhorar a travessia do pedestre também. Tomara que realmente isso aconteça. Então, fique atento para você que vai passar pela região.